E olha só, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo que limita o regime de separação total de bens obrigatório para as pessoas que têm mais de 70 anos. Isso gerou polêmica, porque antes os velhinhos para casarem tinham que necessariamente ter separação total. E agora é inconstitucional. Pode casar à vontade, inclusive com comunhão parcial, comunhão universal de bens, é a decisão do judiciário. Ô Ana, o que você achou? Segundo a decisão, a limitação feria a isonomia, a igualdade, dignidade dos idosos. E no voto ainda há uma menção de que isso era uma espécie de etarismo, que é o quê? Discriminação contra idoso. Não, mas não é só uma menção, essa é a realidade. A gente que trabalha com isso, que vê isso na prática diariamente, sabe o quanto as pessoas com mais de 70 anos se incomodavam com essa regra. A gente se esquece que desde que essa regra estava em vigor, até agora, houve um aumento na qualidade e na expectativa de vida das pessoas. A gente não pode mais tratar uma pessoa de 70 anos como se fosse uma pessoa de 70 anos lá de 1916. Hoje, uma pessoa de 70 anos, ela é perfeitamente capaz, ela é ativa, ela exerce todas as atividades da vida comum. Então, não há qualquer motivo para que ela não possa escolher o regime de bens pelo qual ela vai se casar. Eu acho que, assim, mantém-se, pelo que eu li, a separação obrigatória, caso não seja feita uma escritura pública, que é um pouco o que acontece com a comunhão parcial para o resto dos casamentos e uniões estáveis no país. Mas permite que as pessoas tenham o livre-arbítrio de escolher sobre qual regime de bens elas vão se casar. E tem uma questão sucessória muito importante, porque com a separação obrigatória... Sucessória e herança. Isso, desculpa. Com a separação obrigatória de bens, aquele que falecia, o outro não era herdeiro. Então, por exemplo, a pessoa se casou com 70 anos, ela morreu com 98. E aquela pessoa que ficou do lado dela por 28 anos não era herdeira. É uma situação que ela era muito desconfortável e muito desequilibrada. Fora que ela era um pouco machista, porque qualquer pessoa que comentou essa decisão nos últimos dias veio falar do véio da lancha. Não, falei eu. Não vai chamar de machista. Eu tô esperando mais falar isso, Ferro. Essa lei ferrou as piriguetes. Ferrou as piriguetes, essa lei. Agora, as piriguetes que conseguirem convencer os seus respectivos velhos da lancha vão ter direito. E fora a distorção. Nós acabamos de falar de uma pauta de um senhor de 75 anos que vai assumir o Ministério da Justiça e enfrentar o principal tema. E o Evandóvis que pode assumir o Ministério da Justiça, mas não pode casar com 100 anos. Não poderia deixar os bens dele pra... E outra coisa. E os piriguetes, pô. A gente parte da premissa que a pessoa com mais de 70 anos, ela é capaz. E não significa que agora ela é obrigada a casar e dividir os bens. Se ela quiser, ela continua casando com separação total. Assim como uma pessoa de qualquer idade. Então, né? Não tinha por quê. Mas só pra deixar claro, segundo a decisão agora, funciona o seguinte. Se você não falou nada, vai ser separação. Mas, caso queira, pode ter a comunhão. Eu conversei com um amigo nosso, Flávio Tartucci, que é relator da comissão especial que tá discutindo a reforma do Código Civil Brasileiro. Ele falou o seguinte. No novo código, se for novo ou se for só algumas emendas, a lei civil brasileira não vai existir mais. Não teremos mais a separação obrigatória de bens. Acaba sendo um avanço e aí acaba incorporando, na verdade, a jurisprudência. Até porque o Supremo já acompanhou esse avanço, né? O Código Civil, quando veio, eram 60 anos. O Supremo já determinou em constitucional. Uma parte do Congresso, pra dar uma resposta, a decisão do Supremo pulou pros 70 anos. E agora cai os 70 anos. Então, a tendência é essa. Inclusive, se não me engano, o caso que gerou a repercussão geral necessária a esse julgamento dizia respeito à herança. Não era separação, não era véio da lancha. Era herança. E aí, Paulinho? Direito, né? Sem muito acrescentar aqui. Eu só voto junto com a doutora aqui, com a relatora. Posso fazer um comentário? Afinal de contas, como o tiozão da vó daqui, eu acho que eu tenho algum lugar de fala. O tiozão do fax. Tá longe dos 70, né? Não, e mais que isso, longe dos... E casado há 42 anos, portanto, com uma pessoa só. Então, não me parece que esse problema seja diretamente meu. Mas, eu acho absolutamente absurdo qualquer tipo de lei entender que, a partir de uma certa idade, a pessoa seja incapaz. Isso não tem sentido. O Estado não pode se meter nisso nunca. O que precisa é, caso a pessoa seja incapaz, com 30, 50, 60, 80 anos, a família peça a sua interdição. E, além disso, são recursos que a pessoa criou durante a vida. Ela tem o direito de fazer o que quiser com esses recursos. E não é o Estado que vai decidir. Essa é uma questão familiar apenas.